Um em cada cinco moradores adultos de Porto Alegre está obeso. O dado é do Ministério da Saúde e a pesquisa revela que se somarmos também quem sofre de aumento, ou melhor, de sobrepeso, esse percentual chega a 52% da população brasileira. E é o que a gente confere na reportagem. O estudo é realizado a cada dois anos com base no índice de massa corporal, um padrão internacional utilizado para medir graus de obesidade. Para calcular o IMC, é necessário dividir o peso da pessoa pela altura dela ao quadrado. Se o seu resultado for acima de 25, cuidado, você está com sobrepeso. Pior ainda é se o índice for superior a 30. Nesse caso, você já alcançou a obesidade, uma doença que virou epidemia em todo o mundo. Segundo a pesquisa, Porto Alegre aparece em quarto lugar entre as capitais brasileiras com o maior número de adultos com medidas acima do ideal. 55% deles sofrem com problemas de sobrepeso e 21% já são considerados obesos. Jussara fez parte destes 21%. A advogada já pesou 106 quilos, 35 a mais do que o seu peso atual. Para controlar a diabetes, chegou a tomar 12 comprimidos por dia. Hoje, consome apenas uma vitamina. Como? Ela se submeteu à cirurgia para redução do estômago. Não tenho mais apneia do sono, não ronco. Antigamente, eu era uma queixa constante do marido, ronco, né? Então, a vida hoje é nova. Eu estou vivenciando hoje uma experiência de subir uma escada e não ter taquicardia, de fazer uma atividade que antes eu não fazia. O simples fato de cruzar uma perna, eu não conseguia. Então, a vida hoje, ela é mais prazerosa, ela é nova e hoje adquiri novos hábitos. Mas, no caso dela, os resultados positivos não dependeram apenas de uma cirurgia bariátrica. Depois de perder peso, Jussara passou a se dedicar aos exercícios físicos. A alimentação balanceada também entrou no cardápio. Se fosse diferente, hoje ela não teria o que comemorar. Segundo este médico que coordena o Centro de Tratamento de Obesidade do Hospital São Lucas, da PUC, os grupos de doenças originadas pelo excesso de peso são mortais. Nós temos o diabetes, nós temos alterações de colesterol, triglicerídeos, nós temos a pressão arterial elevada, nós temos o ácido úrico elevado, nós temos várias doenças. A obesidade é mãe de tudo isso. Para ele, a única fórmula que consegue vencer o excesso de peso é justamente a utilizada por Jussara, que tem combinado alimentos mais saudáveis com a prática de exercícios regulares. Hábitos que a pesquisa também comprovou terem crescido entre os brasileiros nos últimos anos. Ou seja, a conscientização das pessoas sobre o assunto está aumentando. Mais de 3 milhões e meio de gaúchos devem receber este ano a vacina contra a gripe. A dose vai estar disponível em todos os postos de saúde do Estado a partir de 27 de abril. Com a proximidade do inverno, os profissionais já começaram a se preparar para a campanha de imunização e as populações de risco devem ficar atentas para evitar a doença. E Eda e Elza vivem no asilo Padre Cacique há 5 anos. Elas sabem que com a proximidade do inverno é preciso redobrar os cuidados com a saúde. Esse frio aqui nesse ambiente é muito frio. De uma gripe, passo para pneumonia, tudo velho caindo em pedaço. Eu não, eu não sou velho, sou ousada. A senhora acha que é melhor tomar? Toda a vida, né? Primeiro tinha, o ano passado, o retrasado, tinha gente aqui. Ai, porque eu não vou fazer, porque eu fico doente. Ai, mentira. Aí eles fizeram, tem que todo mundo fazer. Aí, ó, não teve problema nenhum. A instituição tem 150 idosos e a vacina vai ser aplicada em todos. A imunização acontece através de solicitação das doses à vigilância sanitária do município. A equipe de enfermagem do Padre Cacique faz a aplicação e alerta para outros cuidados. Boa alimentação balanceada, especialmente alimentos ricos em vitamina C, né? Uma hidratação adequada e cuidados de controle, né? Tipo assim, uso do álcool gel, né? Em todos os ambientes, ambiente arejado, né? Oferecer os lencinhos descartáveis para não ficar acumulando. Orienta quanto à higiene das mãos. A campanha de vacinação contra a gripe inicia no dia 27 de abril e se encerra no dia 22 de maio. A vacina vai estar disponível para os grupos chamados vulneráveis, em todos os postos de saúde do Estado. Nós estaremos vacinando as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, os profissionais de saúde que atendem casos de síndrome gripal em todas as instituições públicas e privadas do Estado do Rio Grande do Sul, a população acima de 60 anos de idade, a população indígena, as gestantes em qualquer idade gestacional, as puérperas até 45 dias depois do parto e aquelas pessoas que apresentam algum outro fator de risco, alguma doença de base, que seja complicador para infecções associadas ao vírus da influência. É uma vacina trivalente que protege contra dois tipos do vírus A. Um deles, o nosso já velho conhecido H1N1, mas é uma cepa pós-pandêmica, que ainda continua circulando numa menor proporção. Um tipo do vírus H3N2, que na avaliação dos epidemiologistas, provavelmente esse será um dos tipos mais frequentes. E um tipo do vírus B. Outro assunto abordado no fórum foi a vacinação contra o HPV, que tem como público-alvo meninas de 9 a 11 anos. A sexta-feira vai ter céu bastante fechado na região metropolitana. O sol dificilmente aparece em Porto Alegre devido à alta quantidade de nuvens. Está prevista chuva durante a noite. Na capital, a máxima pode chegar a 29 graus. A situação não será diferente em Guaíba, onde a chuva pode chegar antes, fazendo com que as temperaturas caiam para 17 graus no fim da tarde. E no litoral, pouco sol, muita nebulosidade e ventos fortes. Mínima de 21 e máxima de 25 graus em Tramandaí. Em depoimento na Comissão de Agricultura do Senado, o vice-presidente de Agronegócio do Banco do Brasil confirmou hoje a fraude no Pronaf, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Oito servidores foram afastados por envolvimento em desvios de financiamentos de pequenos agricultores. Todo o esquema acontecia entre agências na cidade e representantes de entidades agrícolas. O crime foi descoberto pela Polícia Federal no ano passado. Produtores de fumo da região foram as principais vítimas da fraude. Eles pediam empréstimos ao governo através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, mas não recebiam o dinheiro. É o caso de Otávio Miller, de Santa Cruz. O fumicultor precisava de 10 mil reais para amenizar prejuízos da estiagem. Fiquei sabendo, quando eles olharam minhas extratas, que a minha conta tinha sido movimentada até dia de Natal, dia de Ano Novo. Todo dia a minha conta foi movimentada, e sem eu ter acesso a ela. O Banco do Brasil estima que o desvio ultrapasse 80 milhões de reais em contratos do Pronaf entre 2006 e 2013. A Polícia Federal afirma que 50 funcionários do banco são suspeitos de ajudar na fraude, que pode ter prejudicado mais de 6 mil agricultores no Vale do Rio Pardo. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou o deputado estadual do PDT, Jumar Sucela, a permanecer no cargo até o julgamento em plenário da decisão do TRE do Rio Grande do Sul, que caçou o mandato do parlamentar. Com isso, Sucela retorna amanhã aos trabalhos no Legislativo. O ex-presidente da Assembleia teve o diploma caçado por ter pressionado os servidores da casa a fazerem doações para a sua campanha eleitoral através da venda de convites para um churrasco no valor de R$ 2.500. A região norte terá uma sexta-feira marcada por muitas nuvens, mas pouca chuva. A alta umidade do ar fará com que a nebulosidade na serra seja forte já pela manhã, deixando a temperatura em torno dos 16 graus em Caxias do Sul. No Planalto Médio, as nuvens só trazem chuva à noite, mas o dia será marcado pela ação dos ventos. A máxima em Passo Fundo deve ficar em 27 graus. E no Noroeste, céu encoberto, mas nada de chuva. Os termômetros vão oscilar entre 18 e 25 graus em Cruz Alta. Depois do intervalo, saiba como a lei das terceiras ações poderá modificar o mercado de trabalho se for aprovada no Congresso. E ainda, os riscos de uma crise hídrica no Rio Grande do Sul. O sol aparece pouco nesta sexta-feira no centro do estado. A ação das nuvens será intensa à tarde, mas a chuva só deve vir à noite. Apesar do tempo fechado, as temperaturas chegam a 29 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, a chuva promete ser mais intensa. A máxima é de 30 graus. Já em Cachoeira do Sul, céu encoberto e chuvas ao longo do dia. A mínima é de 19 e a máxima 28 graus. O Rio Grande do Sul enfrenta com frequência períodos de estiagem que provocam perdas econômicas. A partir desta realidade, a Sessão Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental começou um ciclo de debates. O foco da discussão foi a capacidade do estado enfrentar uma crise hídrica nos próximos anos. Não foi um verão seco e, mesmo assim, algumas áreas devem ter perdas de até 30% nas lavouras de soja e milho por causa da estiagem. Cidades como Jaguarão, Herval e Canguçu já decretaram situação de emergência. A seca é um problema histórico no Rio Grande do Sul. Uma das maneiras de enfrentá-la é melhorar o sistema de previsão do tempo. O governo estadual deve investir 10 milhões de reais na recuperação e instalação de radares que vão coletar informações sobre o tempo 24 horas por dia. O material vai ser analisado antes mesmo de ser distribuído para as entidades que precisam da previsão. A nossa lógica agora é juntar esses esforços, fazer uma cobertura maior do estado com radares e fazer uma análise dessa informação, divulgar essa informação já analisada. Para agricultores, para comitês de bacia, para defesa civil, para Corsã, para sistema de abastecimento. A estiagem é um dos principais problemas quando se fala em falta d'água, mas não é o único. rios contaminados por agroquímicos ou pela falta de saneamento e inundações em locais ocupados irregularmente também são causados pelo mau uso da água e podem levar o Rio Grande do Sul a uma crise hídrica. Especialistas discutiram o tema hoje em um seminário organizado pela Associação Brasileira de Engenharia Ambiental. O estado já vem avançando muito na elaboração de planos. Temos uma proposta de plano estadual, temos diversas bacias com planos de bacia, outras fazendo, mas a gente ainda precisa investir em tirar esses planos do papel, em transformá-los em ações práticas. Os planos que estão elaborados têm propostas e saídas para superar a crise importante, falta implementá-las. Ficou para a semana que vem a votação na Câmara dos Deputados das emendas ao projeto de lei das terceiras ações. E para falar sobre os impactos do texto nas regras de contratação de mão de obra no país, nós vamos conversar com o vice-presidente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas do Estado, Denis Einlost. Boa noite, Denis. Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal de casa. Uma vez aprovada essa alteração legal, ela vai permitir a contratação para atividade fim nas empresas, porque hoje a atividade que não seja fim é permitida. Isso impacta de que maneira para os trabalhadores? Leandro, a gravidade desse projeto de lei, o grande equívoco que permeia esse projeto de lei, está na origem, não é? Via de regra, a contratação é sempre direta. O empregador tem uma necessidade de mão de obra e contrata um trabalhador para o exercício de uma atividade. O fenômeno da terceirização veio, e já é um fenômeno antigo, vem de 67, mas especificamente esse projeto de lei remonta a 2004, quando então se buscou regulamentar a possibilidade de tu colocar interpostas pessoas na contratação. Por que isso? Para reduzir o custo. Fundamentalmente, a intenção da terceirização é reduzir custos. E aí o que acontece nessa relação de emprego? E por que esse projeto de lei é perigosíssimo, e afronta a Constituição? Porque ele vai acabar reduzindo o salário, vai acabar reduzindo o valor dos direitos trabalhistas, a questão econômica, porque, por óbvio, a empresa que está intermediando essa negociação vai querer ter lucro, não é? E aí eu não estou discutindo a legitimidade de querer ter lucro, mas sim, o lucro da empresa certamente vai achatar o valor do salário do empregado do que ter a contratação direta. E para a empresa vai ser mais vantajoso fazer uma terceirização do que ter os funcionários contratados diretamente? Certamente, e o Brasil mostra, e a Justiça do Trabalho cada vez mais comprova isso, que o fenômeno da terceirização no Brasil é um mal. Sem dúvida nenhuma para a questão econômica e para a questão de saúde do trabalhador, principalmente. Porque o que acontece? As demandas na Justiça do Trabalho são infinitamente maiores quando existe a questão da terceirização, o descumprimento da lei é infinitamente maior, e principalmente a questão acidentária, porque não existe, a terceirizada muitas vezes vai abrir mão de cuidar de questões essenciais como a saúde, o meio ambiente do trabalho, questões de higiene e segurança do trabalho ficam relegadas no segundo plano, porque tem que ter um valor menor para concorrer no mercado. Então é um perigo, o efeito prático da aprovação do projeto de lei. E dessa forma o trabalhador poderia acionar na Justiça as duas empresas, a sua direta e a contratada? O projeto de lei, como ele tem esse problema, ele tem uma visão ideológica diferente, ele quer afastar essa responsabilidade. Esse projeto de lei, quem lê ele se assusta, porque ele praticamente altera o regime da CLT e ele, na verdade, o meu modo de ver, ele é inconstitucional, porque ele viola direitos dos trabalhadores que estão na Constituição. E dentro desse contexto, a questão da responsabilidade, ele passa a atribuir uma responsabilidade subsidiária que daqui a pouco vai sendo mitigada em função de que a empresa terceirizada já vai ser um laranja, já vai ser uma outra pessoa e aí o trabalhador vai cobrar de quem? Enquanto ele tendo, hoje, o contexto que ele tem, ele pode cobrar da terceirizada ou diretamente da empresa tomadora, que se chama, a empresa que contrata a mão de obra. E nesse cenário, a CUT e a Força Sindical têm visões opostas, antagônicas, e isso também passa pela questão da remuneração do trabalhador. Exatamente. A grande massa, e aí eu te digo assim, não só dos trabalhadores, mas das entidades dos magistrados, a Amatra 4, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a Agetra, todos os operadores do direito são contra esse projeto de lei. Então é importante dizer que a grande maioria das entidades, e aí eu falo grandes sindicatos, a CUT, a Intersindical, a CTB, toda a grande massa é contra, por quê? Porque esse projeto de lei é um malefício. Quem está votando a favor disso, na verdade, segue a onda ou segue aquela tendência de flexibilização da justiça dos direitos trabalhistas. Na verdade, o que se mudou hoje, o foco do discurso, em vez de a gente falar em flexibilização, estão querendo falar em terceirização. Mas o mal é o mesmo. Ok. Obrigado, Denis Zainos, pelas informações e esclarecimentos aos nossos telespectadores. Obrigado. O sul do estado terá uma sexta-feira bastante nublada e com chuvas. O sol dificilmente aparece na fronteira e os ventos moderados da manhã fazem com que a mínima em Bagé fique em torno de 16 graus. Em Pelotas, a tarde será marcada por chuvas e fortes ventos, fazendo com que a temperatura não ultrapasse os 27 graus. E no litoral, chove o dia todo, com ventos fortes e alta umidade relativa do ar. Faz mínima de 20 e máxima de 25 graus em Rio Grande. Veja depois do intervalo. Redução da população indígena leva a esforço para preservar cultura e tradição das populações originais do estado. E no Dia Mundial da Voz, saiba como cuidar do principal instrumento de comunicação do ser humano. O céu da fronteira oeste vai ter muitas nuvens pela manhã que trazem chuva na tarde desta sexta-feira. Apesar disso, o dia deve ter temperaturas amenas em Uruguaiana, onde a mínima fica em 17 graus. O cenário será parecido em São Borja, que vai registrar ventos e a temperatura máxima não passa dos 28 graus. Em Alegrete, a chuva chega no fim da tarde, mas com pouca intensidade. Mínima de 16 e máxima de 26 graus. Hoje é o Dia Mundial da Voz. Principal instrumento de comunicação do ser humano, ela também é essencial para profissionais de diferentes áreas. Às 8h30 e depois às 9h com entrada franca. A Voz finalmente ganha rosto. Reconheceu? Esse é Messias Gonzalez, que todos os dias apresenta o programa Manhã Popular Brasileira na FM Cultura. Há mais de 20 anos, a Voz é o ganha-pão do locutor, que também é professor de teatro e já foi até cantor de uma banda de rock. Profissões que ensinaram Messias a cuidar do que é importante. Procuro fazer um relaxamento, procuro dar uma aquecida antes de trabalhar. Faço exercício de relaxamento, de articulação, respiração principalmente. E um cuidado essencial é esse aqui, sempre hidratando ao longo do dia. De acordo com profissionais que tratam da Voz, cuidados como esse fazem toda a diferença para a saúde vocal. É importante hidratação, é importante um aquecimento antes de uma grande demanda vocal. Por exemplo, profissionais da Voz precisam fazer um aquecimento antes dessa demanda, né? E no final também fazer o desaquecimento para voltarem ao padrão normal de fala e não ter uma sobrecarga então no dia a dia. Quem atua no ramo de vendas também se preocupa muito com a Voz. Há 30 anos, seu Demerval trabalha assim. Mas ele garante que cuida de seu instrumento de trabalho. Não comer chocolate, não tomar café preto pela manhã e não tomar nada gelado. Chocolate porque os derivados de leite provocam mais muco, né? Então se tu vai, antes de uma demanda comer chocolate ou tomar qualquer coisa de leite, vai ficar com pigarrinho, né? Então é uma coisa desagradável. E o café porque ele é, tira mais líquido do corpo, né? Ele é diurético, né? Então o ideal é assim, um, dois cafezinhos do dia não tem problema. Mas se tomar café demais, precisa equilibrar com água também para se manter hidratado, né? Em caso de rouquidão por mais de 15 dias, cansaço ou ardência ao falar, a recomendação é procurar um médico. O último censo feito pelo IBGE mostra que a população indígena do estado não chega a 35 mil pessoas. Próximo ao centro da capital, a aldeia do Cantagalo reúne pouco mais de 200 guarani. Na primeira reportagem especial da Semana do Índio, vamos mostrar sua luta para preservar as tradições e sobreviver com poucos recursos naturais. Visitar uma aldeia indígena requer mais do que apenas pegar uma estrada. É preciso deixar para trás os nossos valores e entender que estamos conhecendo uma outra cultura. Dia do Índio é dia a dia. Todo dia é dia de índio? Dia do Índio é todo dia. Chegamos na hora da primeira refeição, 10 horas da manhã. Nem todas as mulheres que eu me aproximo falam português. Converso com Geumina sobre o café que ela está preparando. Leite em pó. Qual leite tu prefere tomar? Leite em pó ou da vaca? Eu nunca tomo da vaca. Não. O leite em pó faz parte da cesta básica que a comunidade recebe do governo federal. Outra parte do sustento vem do artesanato. Semente de que? De um campi. Um campi. Campi. É fácil de achar? Sim. Pode me mostrar uma? Já está boa para pegar essas aqui ou não? Não. Estão secas? Sim. Eles vivem numa área de 240 hectares, mas por aqui não há mais caça ou pesca. Plantam, mas reclamam que não recebem assistência técnica para desenvolver as lavouras. Apenas dois dos mais de 200 índios que vivem aqui têm emprego fora da aldeia. O significado do trabalho é diferente para eles. Que consiga recurso para se alimentar a própria família. Nossa vivência para a gente e as crianças crescerem nas aldeias. Outra parte importante da rotina é passada na casa de rezas. O grupo de pequenos cantores é formado especialmente para se apresentar para os visitantes. Na letra da música, algo como nosso líder maior seja fortalecido todos os dias. Essa casa aqui está sendo construída pela família do seu Pedro. Não é de taquara, como eles gostariam. É de capim elefante. E ela está sendo construída do lado da casa onde a família do seu Pedro mora. Uma casa que foi construída com doações que eles receberam pela venda dos CDs com os cantos guarani. Mas para eles, essa casa aqui não é mais a ideal. Por isso, eles resolveram voltar e construir a moradia deles do jeito que os guaranis sempre fizeram. Quando pergunto para o seu Pedro por quê, percebo o quanto o pensamento não indígena dificulta a interação. Quem responde por ele é o cacique. Não tem como perguntar por que você está fazendo outra casa. Porque a cultura é diferente. Então tem que morar nesse tipo, essas casinhas aí. Não tem que ficar dando explicação? Não, não tem. Porque a gente vem aprendendo desde pequeno, né? Então esse motivo aí ele fez construir essa casinha porque ele tem vontade de morar nas casas tradicionais. O cacique me leva para conversar com um dos mais velhos da aldeia. Pergunto a ele como se sente quando dizem que os índios estão acabando e que não são mais os mesmos. A resposta vem calma, em voz baixa, mas não deixa dúvidas. Nunca será esquecido da nossa língua, nossa tradição, a cultura indígena. Para eles acabarem mesmo, só Deus permitirem. Amanhã você vai ver a luta dos índios para garantir a posse da terra onde estão seus ancestrais. E a gente volta às sete e meia da noite desta sexta-feira. Uma boa noite e até amanhã.